Por que que é tão difícil aprender o idioma no Brasil? E eu vou ter que ler esse anúncio para vocês. Vendo um ou doze avos de van último tipo, os doze felizes proprietários se reservam na direção, mas nem todos dirigem a mesma quantidade de tempo, nem da mesma forma. Só pode ser utilizada em um único trajeto. Somente em alguns meses do ano, em horários pré-determinados. Se chegar atrasado, perde a viagem. Não tem opcionais. Se quebrar, bater ou for multado, independente de quem estiver dirigindo, todos arcam com um ou doze avos do conserto, da multa e os pontos acumulados na carteira. Suaves prestações de mais ou menos R$ 380,00 por motorista durante mais ou menos 6 a 10 anos. Negócio imperdível. Só vendo quando houver em doze interessados. Pergunta. Alguém aqui compraria um carro nessas condições? Não? Não há peixinha, Sargentes? R$ 380,00 por mês? Pagam em doze anos? Condições fantásticas. Não tem juros? Não? Então, por incrível que pareça, é dessa forma que as pessoas contratam, ou a maioria das pessoas contratam, os seus cursos de inglês. Nós temos cursos padronizados. As aulas são em grupos de oito a doze alunos, ou até mais. Hoje em dia, nós estamos vendo escolas que estão aumentando grupos de 20, 30 alunos. Dentro desse conceito, alunos e professores são obrigados a se adaptar a um pacote didático. Não tem margem para atender necessidades pessoais. Os cursos, normalmente, são voltados à teoria e não à proficiência linguística. E, ao invés de habilidade funcional, que é o que a gente chama de aprendizado ativo, adquirido através da assimilação e analogias, a maioria dos cursos privilegia o conhecimento acumulado, que é o conhecimento passivo. E a pergunta é, por quê? Alguém se arrisca?